Confira agora o Jornal em Foque, apresentado pelo jornalista Francisco Lascala Jornal. Olá, amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque e dando seguimento ao ciclo de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Santos, uma iniciativa do Grupo Em Foque de Comunicação e do Semanário Boc News. Nós estamos hoje recebendo com muito prazer o candidato do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, o microempresário Tiago Andrade. E eu gostaria, candidato, de iniciar esta entrevista com a pergunta que tenho feito a todos os candidatos. É uma pergunta comum a todos para iniciarmos esta entrevista, que é a seguinte. Com o que o senhor quer ser prefeito em Santos? Muito obrigado pela presença, Tiago. Muito obrigado. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando contigo. É um prazer poder participar de um programa que tem feito um debate importante para a cidade de Santos. Tenho aberto esse espaço democrático para que todo mundo possa se manifestar, apresentar os seus planos de governo e conversar com a cidade de forma mais aberta. Eu quero ser prefeito de Santos para liderar um novo pacto na cidade de Santos. A cidade de Santos é de um novo pacto econômico, político e social que projete a Santos do século XXI. Uma Santos capaz de enfrentar desigualdade, capaz de manter os seus talentos formados nas nossas universidades, aqui na nossa cidade, produzindo riqueza, fazendo a nossa economia girar. Então, a gente quer ser prefeito de Santos para poder incluir a cidade de Santos na rota do século XXI. Esse é o nosso objetivo principal. E, entre esses objetivos, o que você elencaria, definiria, Tiago, como as suas prioridades de governo? Primeiro, eu quero agradecer novamente o convite, a oportunidade. Ontem, a nossa Constituição Federal fez 32 anos. Nenhum candidato na cidade de Santos se manifestou em relação ao aniversário da Constituição de 88. A Constituição de 88, eu quero começar dizendo isso, ela é símbolo maior de um pacto político construído com muita inteligência, com muita capacidade de construção de consenso. A nossa Constituição, ela é síntese da capacidade de consenso dos grandes quadros brasileiros. Então, nós queremos trazer de volta para o debate na cidade de Santos a possibilidade de construir ponte, de construir pactos. Nós estamos determinados a enfrentar a questão da desigualdade na cidade de Santos. Santos é uma cidade muito rica, muito bonita, mas ela é muito cara e muito desigual para a maioria. Então, o objetivo da construção do nosso plano de governo, da construção política que a gente tem feito nos últimos quatro anos na cidade de Santos, tem como centro encontrar um ponto de equilíbrio no debate político, passar a cidade de Santos na frente dos interesses partidários, dos interesses particulares, e enfrentar com decisão, com determinação, a desigualdade social na cidade de Santos, e incluir quem mais precisa na economia da cidade. redução da desigualdade, portanto, é a principal bandeira da sua campanha. Exato. Eu gostaria de chamar agora para conversar conosco, Thiago, o nosso colega, jornalista, companheiro, Humberto Chalubi, que está aí na redação do Boc News e que vai formular a primeira pergunta a você. Chalubi, bom dia, seja bem-vindo. Olá, Chico, é um prazer participar mais uma vez, agradecendo a presença do Thiago Andrade, que, democraticamente, veio debater seus projetos, a Prefeitura de Santos, e ele citou há pouco a questão da desigualdade. Eu creio que em Santos a gente vive um apartheid aqui, principalmente naquela zona da zona noroeste, onde as pessoas ainda vivem sobre palafitas, ali ocupando áreas que deveriam ser de preservação. E eu gostaria de saber dele, e é um processo que já dura muitos anos, eu gostaria de saber dele se ele tem alguma proposta para resolver essa questão habitacional, que não envolve, evidentemente, só o município de Santos também, envolve outros municípios da região. Se, no caso dele, existe alguma proposta específica para resolver essa questão que, ao longo de décadas aqui, aflige boa parte da população de Santos. Agradecer a tua pergunta, Alberto. Esse talvez seja o tema mais do tema da habitação popular, da moradia popular na cidade de Santos, talvez seja o grande símbolo da nossa desigualdade aqui na cidade. Eu cresci, virei uma parte boa da minha infância ali na região do Rádio Clube. Eu tenho muitos amigos que moram ali na Vila Gilda, que é uma região muito simbólica para a desigualdade social em Santos. A gente tem formulado, formulou no nosso plano de governo, e tem feito um debate aberto com a sociedade santista, em relação ao tema da regularização fundiária. É um tema que exige muita paciência, exige muita capacidade de negociação, e exige também de quem se propõe a resolver o problema da habitação muita energia também, porque envolve famílias, envolve vidas, envolve o deslocamento de famílias. A gente tem uma proposta muito objetiva para a região do Dique da Vila Gilda, de reurbanização daquele espaço. A Prefeitura de Santos tem feito o esforço de construir moradias na região do Tancreda, em São Vicente. O maior projeto habitacional da Prefeitura de Santos é em São Vicente. E muitas vezes acontece, a gente já ouviu muita gente criticando, critica a habitação social, porque as pessoas vendem os seus apartamentos e voltam para onde estavam. Então, leve em consideração que as pessoas têm uma vida ali. Tem o seu pequeno comércio, tem o seu círculo de amigos. Então, reurbanizar a área do Dique da Vila Gilda, recuperando boa parte daquele manguezal, hoje o esgoto é solto in natura na nossa região de mangue. Aquelas famílias vivem sem a básica condição sanitária. E assim como o eixo do nosso programa é o enfrentamento à desigualdade, é também levar dignidade para aquelas pessoas. Mas é uma proposta bem objetiva, de reurbanização daquela área do manguezal em Santos. pode virar um ponto turístico também, para a cidade de Santos, que é uma área de mangue, pode ser recuperada de alguma forma, manter aquelas famílias, garantir que quem tem o seu comércio tem o seu comércio regularizado. É uma região que pega fogo, porque não é atendida pelo poder público, porque os fios ficam soltos, é muito gato, a Sabesp não consegue atender aquela região, então ela está fora do índice de saneamento. visem que Santos tem o melhor saneamento básico do Brasil. Mas as áreas de ocupação, e aquela área onde moram mais de 20 mil famílias, estão fora da estatística. É preciso enfrentar com muita decisão, com muita determinação, a questão da habitação social. Por outro lado, Santos tem algumas áreas importantes que podem receber investimentos, até investimentos estrangeiros, investimentos da iniciativa privada, para a construção de moradia social. Muito tem se falado do terminal 1 a 8, no Porto de Santos. Ali é uma área que pode ser utilizada, no Valongo, que pode ser utilizada para moradia social. Quando tem moradia, tem habitação social, tem farmácia, tem comércio, tem escola, tem creche. Então, é um jeito... Exatamente. Recupera a atividade econômica em uma área que está degradada hoje, na cidade de Santos. Sem contar que na cidade de Santos, no começo desse ano, pouco se fala disso, morreram os santistas no deslizamento das áreas de risco nos morros da cidade de Santos. Então, o problema da habitação social, a questão da habitação social, envolve o Dica e da Vila Gilda, envolve recuperar a habitação social no centro da cidade, um projeto híbrido de serviço, comércio e habitação no centro de Santos, mas também os nossos irmãos e irmãs santistas que moram nos morros de Santos, em áreas de risco, e que tem chuva o ano que vem de novo, e me parece que o trabalho não está sendo feito adequadamente nessas áreas. Agora, Tiago, ainda na esteira da pergunta feita pelo seu aluno, essa questão da habitação é uma questão dramática. Pelos levantamentos oficiais, o déficit habitacional em Santos iria dar a ordem de pelo menos 10 mil moradores, envolvia 50 mil pessoas, mais ou menos. Só que temos também problema similar em São Vicente. Área conurbada e a extensão de comunidades paulérrimas, em condições subliminas, também avança para o São Vicente. Pensar num projeto como esse não dá para não pensar de uma forma metropolitana. Como será a sua relação, se eleito for, com os demais prefeitos da região que hoje em dia o Condésio, e como tantas críticas são feitas, funciona de uma espécie, uma fungira de variedades. O que será esse relacionamento? Eu levanto-se em conta problemas comuns que exigem soluções comuns. Como eu falei no começo, se o Santista nos der a oportunidade de governar a cidade, nós vamos buscar governar pela política. Trazer de volta a política os grandes temas, os grandes debates. E essa será a nossa relação com os nossos prefeitos das cidades irmãs da região da Baixada Santista. A gente encara que a cidade de Santos é a capital da região da Baixada Santista e precisa se comportar como tal. precisa puxar o debate, precisa puxar os grandes temas para si. Levar para o Condésio, o Condésio é um instrumento importante que deve ser fortalecido, deve ser mais bem planejado nos seus objetivos, mas a gente precisa ter um bom relacionamento com as prefeituras vizinhas. Estava esses dias no DIC da Vila Gilda, sentado em cima de uma porta fazendo uma gravação. O DIC do São Baiatuba, em São Vicente, está colado. O que gera ali uma nova composição urbana na ponta da nossa ilha. E a gente precisa enfrentar isso também. Então, as cidades da rede, pensar soluções regionais é uma obrigação de quem governa uma cidade como Santos. Então, eu acho que a gente, eu tenho muita convicção de que pela política, buscando consenso com os prefeitos da região, não é possível que as cidades façam competição entre si. Você não se trata disso. Eu já vi candidato a prefeito, concorrente. Nosso desenho é o seguinte, Praia Grande cresceu muito mais que Santos e Santos precisa ser Praia Grande. Cada cidade tem o seu ritmo de desenvolvimento. Precisa planejar melhor cada uma das cidades com cuidado, ouvindo a sociedade civil das próprias cidades. Então, a sociedade civil organizada de Santos, empresariado, santista, todos os entes que acompanham a nossa sociedade precisam participar da produção do nosso planejamento urbano e do nosso planejamento regional. E a gente está empenhado em dirigir, liderar esse processo de reorganização da nossa região. E você tem questões, além da habitação, a questão do lixo, a questão do transporte, da mobilidade urbana, da segurança, da saúde, são todos temas regionais e com problemas comuns. Então, não dá para separar uma cidade da outra. Esse é o cenário que se apresenta para os futuros governantes da nossa região. Salubro, gostaria de ouvir novamente, por favor. Eu queria continuar um pouco nessa questão, porque todos os projetos que se espera para a realização da cidade sempre se fica com aquela expectativa de recursos externos. Ou se aposta na iniciativa privada, ou no financiamento internacional, que é importante, mas são coisas que demandam muito tempo. E a gente já tem as experiências dos últimos anos, com o Santos Novos Tempos e outros projetos que, no final, não cumpriram o objetivo que preconizavam. Por outro lado, nós temos algumas sangrias na cidade, algumas despesas, vamos dizer assim, alguns gastos, principalmente na manutenção de empresas municipais, como é o caso da Prodesan, o caso da Coab, outras empresas, outras autarquias, que acabam também com o objetivo desvirtuado e gerando déficits sucessivos para a cidade que poderiam, recursos esses, que, se bem aplicado, se bem reorganizado, poderiam ajudar na solução de alguns problemas aqui da cidade. Eu gostaria de saber como o Tiago vai lidar com essa questão dessas empresas deficitárias e qual vai ser a política dele também para o funcionalismo público. Eu quero agradecer a pergunta, a pergunta que a gente tem se provocado muito e tem tentado estudar. A Prodesan anunciou no final do ano passado um déficit de 349 milhões. É uma fortuna. Mas eu sou daquela opinião de que a gente precisa fortalecer as nossas empresas públicas. Não pode demonizar o serviço público. O Brasil vive um momento muito difícil durante a pandemia. Fazer essa relação para a gente poder dizer o que a gente pensa em relação ao serviço público. O serviço público é essencial. O servidor público e o serviço público tem sido demonizado nos últimos anos. Não fossem os servidores públicos, em especial da área da saúde, nós estaríamos nesse momento, durante essa pandemia, vivendo uma situação caótica. Então, a valorização do servidor público, a valorização da carreira do servidor público é muito importante e é parte importante do nosso plano de governo. Do ponto de vista das nossas empresas aqui na cidade, tanto a Coab quanto a Prodesan, a gente precisa estudar a fundo. Então, eu vi aqui também já, nessa mesma mesa aqui, a proposta de realizar auditorias, auditorias muito profundas, tanto na Coab quanto na Prodesan. Eu acho que é o caso de pensar a empresa, de pensar o papel que a empresa joga na cidade de Santos. O problema é que a empresa, tanto a Prodesan quanto a Coab, perderam o papel, perderam função na gestão pública municipal. O prefeito apresentou uma peça orçamentária para a Câmara Municipal de 3,3 bilhões. 3 bilhões e 300 milhões. 3 bilhões e 300 milhões. É bastante coisa. É um belo orçamento. É um belo orçamento. É um orçamento de uma cidade grande, de uma cidade que tem arrecadação própria. Santos é uma cidade que depende do ICMS e do IPVA e dos recursos transferidos do governo do Estado e do governo federal, mas é uma cidade que tem algum nível de arrecadação própria. Então, dá para planejar a cidade. Nós temos condições de planejar a cidade. Planejar melhor as nossas empresas públicas, verificar o papel da Coab. A Coab, ela existe há, se não me engano, 16, 17 anos e faz em 20 anos, 16, 17 anos, que ela não produz casa. Não produziu nenhuma casa na cidade de Santos. Vamos reavaliar o papel da Coab. É um passivo, um passivo gigantesco. Gigantesco, se não me engano, 40 milhões foi apresentado dias atrás. Então, a nossa preocupação é de manter as nossas empresas funcionando, tanto a Prodeza quanto a Coab. podem jogar papel na gestão. E aí, a gente precisa encontrar, sobre a pergunta da habitação, como é que resolve, com que dinheiro faz. A cidade tem dinheiro para fazer. A cidade precisa priorizar, enfrentar o problema da desigualdade na cidade. Agora, Tiago, você falou no orçamento, que é um belo orçamento de Santos para 2021, e investir com recursos próprios. Mas, veja, nós temos um belo orçamento, mas, por outro lado, é um orçamento comprometido. Cerca de 95% desse orçamento, Tiago, está comprometido com folha de pessoal, o custeio da máquina. Restando aí, nem isso, 5% mais ou menos para investir. Como trabalhar com essa margem tão pequena, tão reduzida para investir? O principal é reorganizar as contas da prefeitura, reorganizar as prioridades. Santos gasta desses 3,3 bilhões uns 42% com folha de pagamento, que é um teto razoável para pagar o nosso funcionalismo, pagar bem o nosso funcionalismo. Mas, a gente vai precisar reorganizar o orçamento da cidade. Mas, não esqueça de contabilizar as OS, as organizações sociais, que também levam uma vela fatia para o orçamento e impedem que o teto da lei de responsabilidade fiscal seja atingida. E o custo também é elevado. A gente tem procurado avaliar os contatos com as OS. As nossas unidades de pronto atendimento têm um serviço muito aquém. Eu sou usuário do serviço público de saúde. Santos é uma cidade que tem uma cobertura grande de plano de saúde, mas os nossos hospitais, em especial as nossas unidades de pronto atendimento, vão ser muito exigidas no pós-pandemia. porque o número de pessoas que vão perder a cobertura de plano de saúde vai subir muito. As pessoas estão mais pobres, estão com mais dificuldades. Então, preparar melhor o nosso sistema público de saúde para receber o Santista e o Direção da Neta. É uma prioridade nossa. E isso passa por reavaliar os contatos com as organizações sociais, reavaliar os termos do contrato, ver se estão sendo cumpridos ou se não estão. Sem nenhum radicalismo da nossa parte, a gente não tem nenhum veto à organização social ajudar a governar, ajudar na gestão pública. Mas precisa ver se está cumprindo o contrato para poder fazer uma gestão mais eficiente, para a gente poder ir gerando alguma margem no nosso orçamento também, para poder investir mais na cidade, nas prioridades da cidade. Tiago, nós temos um quadro do programa como é que o povo fala, onde a população, munícipes se manifestam a respeito do processo eleitoral, algumas perguntas, se fazem comentários, enfim. Eu queria chamar o Felipe para que nós possamos acompanhar aí. O povo fala. Felipe, por favor. O próximo que vim, se for igual que está, está ótimo. Pelo que eu vejo, o pessoal não reclama da saúde, o pessoal está sempre aliviano, entendeu? Então, eu acho que o pessoal acha que está bom. Se o próximo vir fazer igual, está ótimo. Eu mesmo, o cliente, para mim, é tudo uma coisa forte. Para mim, não sei nada também, o cliente, não faz nada mesmo, né? Mas o cliente, para mim, está fácil. Uma visão popular mostra um pouco do certo desinteresse que tem caracterizado a questão política, a vida política. Isso não tem no Brasil alguma coisa? Primeiro, é triste a gente olhar. Eu faço política há muito tempo. Eu entrei no PCdoB com 11 anos de idade, encantado pela política, pela possibilidade de transformar as coisas, de... E a gente conversa com o nosso povo, hoje a gente vê o desencanto. Acho que esses 30 anos de processo democrático no Brasil desencantaram a nossa gente, desencantaram o nosso povo. Isso causa um entristecimento por quem gosta de política. Então, a gente... Nesse momento, a gente tem feito uma caminhada para poder recuperar a esperança, recuperar a energia, a capacidade de organização da nossa gente. O Brasil é um país muito rico, com um povo muito trabalhador, muito honesto, e que está desencantado com a principal ferramenta que pode transformar a sua própria vida, que é a política. Política demonizada, política massacrada, um país fraturado como é o Brasil. O Brasil é um país fraturado hoje. É triste olhar o debate, o requinte da vida civil, do debate político, dos grandes programas que debatiam política aqui na nossa região também. Isso foi se perdendo, e o nosso povo foi acompanhando, e principalmente o povo mais pobre está mais desiludido e mais arrebentado pela situação econômica gerada por um arranjo político construído no Brasil que não favorece quem mais precisa. Isso de um lado e de outro. Nós temos a intolerância muito presente na vida nacional, o que também é lamentável. Conviver com a democracia é fundamental, e nós estamos perdendo essa capacidade. Lamentavelmente, 32 anos depois da Constituição Cidadã, no ano de 1981. Mas, Thiago, eu queria aproveitar e falar um pouquinho, já que estamos falando de política, e queria dar o seu comentário, a sua observação a respeito do quadro em Santos com vários candidatos do campo da esquerda. Temos aí, mais ou menos, seis candidatos do campo da esquerda. Contradizendo aquilo que aconteceu há quatro anos, quando o próprio terceiro B lançou a candidata Karina Vitral, que, aliás, foi muito bem votada, foi a segunda colocada na eleição, eleição que reelegeu o prefeito Paulo Alessandro Barbosa. Desta feita, porém, nós temos vários candidatos do campo da esquerda. Em que medida isto fragiliza, complica, atrapalha qualquer possibilidade do campo da esquerda chegar à prefeitura? Primeiro, eu acho que mais importante do que a gente pensar na viabilidade eleitoral da esquerda é a gente tentar analisar por que a gente chegou nessa situação. A situação no Brasil, há quatro anos atrás, quando a Karina foi candidata à prefeita, de certa forma, não conseguiu unificar a esquerda. É um polo de esquerda, teve a candidatura da Débora, pelo PSOL também, mas a candidatura da Karina acabou juntando um polo democrático na cidade, mas era uma situação completamente diferente. Depois das eleições de 2018, o Brasil ficou fraturado e a esquerda, de certa forma, está procurando um caminho para reestabelecer a sua conexão com o povo. Então, nós temos duas questões que são importantes para a esquerda, aqui em Santos. Primeiro, a esquerda precisa conseguir atingir os seus objetivos eleitorais, os seus objetivos políticos. Com a nova legislação de que cada partido tem que lançar uma chapa própria de vereadores, ter candidato ao prefeito ajuda a eleger vereadores. Tornou-se quase que uma obrigação para eleger vereadores. Quase que uma obrigação. Isso é uma visão pragmática, que precisa ser construída também para que a gente chegue em 2022 em melhores condições. O objetivo da esquerda, como tudo, é chegar em 2022 para repor o debate político, para reapresentar uma proposta de país. Mas também, por outro lado, a gente, precisa encontrar um caminho na política para essas eleições. A gente tem buscado, a gente foi, o PCdoB foi o último partido da esquerda a lançar candidatos. Exatamente porque a gente tentou buscar... Tentaram até o final na unidade, a frente de esquerda, a que se falava até. A nossa compreensão era mais do que uma frente de esquerda era a construção de um polo democrático na cidade de Santos. Que é mais amplo. O PCdoB tem uma visão de uma frente mais heterogênea para poder, pelo menos, fazer frente e chegar com um pouquinho mais de força nas eleições municipais. O quadro é muito difícil na cidade de Santos. É um quadro com 16 candidatos, uma cidade que foi sequestrada de certa forma em 2018 pelo conservadorismo. Isso interditou o debate e projetou lideranças fora do campo da esquerda. Então, nesse momento é um momento de reconstrução do debate político, de reconexão com o nosso eleitorado. Acho que é basicamente isso. Eu queria chamar novamente Humberto Chalub, direto lá da redação Mocos News. Chalub, por favor. Então, eu queria questionar o Tiago, até nessa esteira dessa questão política, que temos o nosso principal polo de atividade econômica na cidade e é o Porto. Inegavelmente, hoje o Porto representa muito da arrecadação e tem uma participação muito efetiva na vida da cidade. E nós temos, como é sabido, o atual presidente um opositor ferrenho à esquerda, inclusive colocando questões assim, radicais, contra os partidos de esquerda e, de certa forma, caso ele seja prefeito, ele vai ter que se relacionar com o governo federal. Como ele pretende desenvolver essa relação e, se no ponto de vista dele, como evitar que isso se torne num ponto dificultador para possíveis investimentos para o Porto aqui na região e ainda possíveis parcerias que a cidade poderia fazer com o Porto? Acho que a resposta não é tão complexa. Bolsonaro, o presidente do Brasil tem um presidente eleito legitimamente e o prefeito de Santos só tem uma relação republicana, uma relação institucional para atrair investimentos para a cidade de Santos e, em especial, para o Porto. O que, o nosso posicionamento político é o seguinte, existe uma tentativa de retorno de um ambiente de guerra fria, de certa forma. E a gente não vai aceitar isso. O Brasil é um país um pouco mais maduro nos últimos 30 anos, amadureceu um pouco mais. A nossa postura e a nossa postura tem sido assim no governo do Maranhão. O PCdoB governa o Maranhão e o Flávio Dino é considerado um dos melhores governadores do Brasil. É um sujeito equilibrado que busca construir relação com todos os entes, com os poderes, para governar para as pessoas. Então, o nosso objetivo é buscar investimentos para Santos tendo uma atuação republicana. Pode xingar, pode brigar, mas isso no campo da política. A cidade precisa passar na frente e esse tem sido o tipo de construção que a gente tem buscado fazer no Maranhão. A nossa vice-governadora em Pernambuco também tem tido uma postura dessa natureza. Muito forte na política, nós temos uma posição, só que governar é governar com um republicanismo, com capacidade de relação institucional um pouquinho mais elevada. Uma postura madura, madura, que talvez o presidente da República não tenha. E em relação ao governo Dória? O governo Dória também é um governo, embora em rota de colisão com o presidente Bolsonaro, mas é um governo do PSDB. Como se dá nessa relação? De mesma forma, uma relação republicana, uma relação institucional. Se o Santista der a oportunidade da gente governar a cidade, nós vamos governar para representar todos os Santistas. o grande erro de quem governa... Muito se falou o seguinte, precisa acabar com o ranço ideológico, só que nós estamos vivendo um momento de mais ideológico ainda, um momento de reforço dessa questão ideológica, questão ideológica, como se diz muito no Brasil. Precisamos governar do ponto de vista republicano, precisamos ter uma postura que recupere a capacidade dos governos de dialogar. Então, mais do que interesses partidários, interesses pessoais, governar não é subir no palanque eleitoral e ficar quatro anos fazendo agitação buscando a reeleição. Governar é buscar soluções, e mesmo com os adversários. Os adversários talvez sejam aqueles que mais nos provocam a ser mais inteligente, mais criativo. Então, esse é o espírito, esse é o jeito que a gente quer governar a cidade. o saudoso prefeito que disse o amigo Oswaldo Justo, ele dizia que se você não tiver oposição, crime, crime, estimule a oposição. Ela é vigilante, ela se torna mais atento, mais preocupada, enfim, você não se acomoda nunca. Exatamente. Genial, né? É uma bela recomendação aos candidatos. Agora, Tiago, veja, você também gerou um relacionamento com a Câmara Municipal de Santos e o seu partido em instituir o chamado coletivo do PCdoB de candidatura, a bancada distributiva, enfim. O objetivo de vocês é de eleger um candidato ou uma candidata do PCdoB, enfim. Como é que vocês vão trabalhar essa questão? A gente montou uma chapa muito competitiva, eu sou presidente do partido aqui em Santos também. A gente montou uma chapa muito competitiva, muito diversa, a gente tem sindicalistas na nossa chapa, médicos, tem os estudantes, se organizaram de forma coletiva numa candidatura coletiva, que é uma novidade, eu acho que é bom, tudo que vem para fortalecer o processo democrático. Vai ganhar o reforço do PCdoB, vai ganhar o acolhimento do nosso partido, estão indo muito bem, inclusive, tenho falado com muita gente. Nosso objetivo é chegar no segundo turno. Chegar no segundo turno e projetar a nossa chapa de vereadores para eleger uma bancada. A situação não é uma situação fácil, a nossa campanha é uma campanha de baixo orçamento, de baixo custo. A gente está, de certa forma, enfrentando os barões do dinheiro na cidade de Santos, os barões do poder. Se a gente eleger um, dois, três vereadores, a gente vai ser um... Esse é o nosso objetivo, ajudar a formar uma bancada do PCdoB na Câmara de Santos. Muito bem. Agora, você falou em questão de recursos. Qual é o tempo de televisão que o PCdoB dispõe e quanto vocês vão receber o fundão, como é que está essa situação econômica do partido e da campanha? O partido é um partido muito simples, com muito... Sim. Nós temos poucos deputados no Congresso Nacional, nós temos uma bancada combativa, uma bancada premiada, com quadros importantes, pequena. Então, a nossa possibilidade de arrecadação financeira é reduzida. a gente está pensando em trabalhar e fazer uma campanha com menos de 100 mil reais. Campanha de fato de baixo custo, uma campanha... A gente tem dito o seguinte, uma campanha olho no olho, pé no chão, como era feita antigamente, conversando com as pessoas, batendo de porta. Claro. Isso não. É... Andar muito. Conversar muito. Gasta muita sola de sapato. Sem dúvida. A gente vai, a gente não tem... Tem muita hipocrisia hoje em dia em usar ou não o dinheiro do fundão. A gente não tem um fundo eleitoral, ele é um fundo estabelecido para corrigir uma certa injustiça no sistema eleitoral brasileiro. Tem partidos muito ricos, com gente muito rica, que pode abrir mão do fundo eleitoral. O fundo eleitoral, na nossa opinião, corrige injustiça. Ontem eu vi um quadro falando assim, eu não sou candidato a prefeito, eu sou candidato a prefeito, eu não sou candidato a minha simpatia. Então, eu não preciso dizer só aquilo que as pessoas querem ouvir. O fundão, na nossa opinião, ele corrige uma distorção no sistema eleitoral brasileiro que pode ajudar a corrigir, inclusive, o sistema legislativo no Brasil, que estabeleceu conta para mulheres, mulheres negras e homens negros. Nós vamos buscar algum recurso com a nossa militância também, tentar formar algum fundo também próprio para poder impulsionar as campanhas de vereadores. Mas vamos fazer uma campanha muito simples. E o tempo de eleição? Você já tem o que calculando? Estamos calculando mais ou menos 15 segundos. 15 segundos? O presidente Bolsonaro, sem entrar no mérito, o fato é que ele, com menos dicas do que isso, ganhou a eleição, de certa forma, mudou completamente a visão de que a televisão é fundamental. Ajuda, mas também não é tão determinante assim. Isso daí é a eleição do presidente Bolsonaro provando o contrário. Salve, eu queria chamá-la novamente, Salve. Eu gostaria agora de questionar o Tiago. A gente sabe que a questão da geração de emprego é uma questão urgente e que não depende só do município. Muitas ações vão depender do governo federal, governo estadual, mas o município pode ter uma participação muito efetiva. E um dos setores que sempre é considerado como uma vocação da cidade é o setor de turismo. Eu queria saber do Tiago se ele tem alguma proposta para estimular esse setor na cidade, fomentar esse setor para que ele realmente possa se transformar num segmento produtivo para a ocupação de mão de obra. Questão fundamental em geração de emprego. Vamos agitar uma questão que está no nosso plano de governo com muita força. O Santos é uma cidade com muito potencial para gerar emprego. estamos ao lado do maior porto da América Latina. 40%, quase 40% da riqueza do Brasil, do PIB brasileiro passa por Santos e vai embora. Então, a gente precisa ter uma política de emprego focada na questão portuária na cidade de Santos. A gente tem dito uma coisa assim para as pessoas mais simples poderem entender. Santos tem moinho de trigo, mas não tem uma fábrica de pão e uma fábrica de macarrão. E na nossa compreensão, fábrica, indústria, quem gera emprego de qualidade. Porque não adianta só gerar emprego, tem que gerar emprego de qualidade. O emprego precário não ajuda a dinamizar a economia da cidade. De certa forma, ele aprofunda a desigualdade. A minha geração, Chico, tem 35 anos, ela está condenada, mesmo os formados nas nossas boas universidades, eles estão condenados a ser entregador de aplicativo ou motorista de Uber. Quem não se submete a essa condição, quem não precisa submeter a essa condição, vai embora de Santos, para outros lugares do Brasil, do mundo, atrás de melhores oportunidades. Então, gerar emprego para a minha geração, para quem tem de 25 a 45 anos, deve ser objeto de obsessão de quem governa a cidade de Santos. A gente tem potencial para isso. O que não pode é Santos perder a proeminência. A Petrobras, dias atrás, estava querendo sair de Santos. Seriam 900 empregos que iam embora. A Usiminas fechou. Aquela coisa das soluções regionais que precisam estar em foco para quem governa a cidade de Santos. A USP agora? A USP querendo ir embora. Então, o quadro não é um quadro fácil. A hora geral para a geração de emprego não é uma hora simples. O mundo vive uma recessão. O mundo do trabalho se reorganiza. As grandes empresas estão passando ao sistema de home office, que aí aumenta a jornada, principalmente, das mulheres em casa. Então, a gente vai precisar, no pós-pandemia, pensar soluções concretas para a geração de emprego, para a atração de novos investimentos, principalmente na área portuária. Essa é uma questão chave para a gente, a gente ter estudado a possibilidade de atração de quais investimentos e em quais áreas. Duas áreas nos chamam a atenção. Essas são as fábricas, de fábricas simples, fábricas pequenas, e na montagem de eletrônicos, materiais e insumos hospitalares na região retroportuária na cidade de Santos. E a questão do turismo também levantada pelo Chão? Uma das locações naturais da cidade e da região. Santos tem uma até uma vocação natural da cidade, Santos é uma cidade linda, uma aula espetacular, não perde para nenhum lugar do mundo, mas Santos não pode ser uma cidade de veranismo, pode ser uma cidade de veranismo. Quando tem sol, a cidade vai bem. Santos precisa ser uma cidade preparada para receber os turistas o ano inteiro. da situação do nosso centro de Santos. Nosso patrimônio cultural, parte importante do nosso patrimônio cultural está degradado. E todos os lugares do mundo, os centros históricos são atrativos turísticos fundamentais para as economias locais. Então, recuperar o centro tem a ver com a nossa capacidade de reativar o turismo na cidade de Vistã, de atrair novos turistas. A gente vai ter agora um centro de convenções da ponta da praia muito polêmico, mas que pode, de certa forma, dinamizar o turismo de negócio na cidade de Santos. Mas a gente tem dito o seguinte, mais do que preparar os equipamentos turísticos para os turistas, preparar os equipamentos turísticos para o Santista também. Quando não tem praia, fora da temporada, o Santista consome o nosso turismo local. O Santista tem que ter a possibilidade de também desfrutar dos equipamentos que são feitos para o turismo. Então, a gente tem pensado muito em soluções para o turismo na cidade de Santos que envolvam também o Santista, que envolvam o pequeno comerciante Santista, que envolvam o artesão, que envolvam o artista, que façam uma intersecção entre turismo e cultura. O Rio de Janeiro é uma cidade fundamental. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem muita similaridade com a cidade de Santos. A intersecção que eles fazem, por exemplo, entre turismo e escola de samba é subaproveitada na cidade de Santos. Santos tem escolas de samba muito tradicionais e que recebem pouco aporte do poder público porque o poder público tem uma visão limitada do potencial que tem, por exemplo, as escolas de samba. Mas no passado isso era bem explorado. Eu lembro das grandes festas, das grandes sambões, das grandes escolas de samba eram muito concorridas essas realizações das escolas de samba. Agora, você falou no centro histórico e isso remete à questão que tratamos no início do programa que é a questão habitacional. Outros graves problemas também de Santos são escrutiços na região do centro, especialmente na Vila Nova, Mercado, Paquetá, enfim, aquela região é uma região muito sofrida com muitos problemas. Os escrutiços se constituem também em outra situação complicada na cidade. De que maneira, na espera dessa revitalização do centro histórico, você poderia pensar, Tiago, em unidades habitacionais, casas populares nessa região, que é uma região pronta. Ela não tem falta de infraestrutura, é pavimentada, com iluminação, com coleta de lixo, escola, água, enfim. A gente vai procurar enfrentar essa questão da moradia no centro com muita seriedade. tem muita gente morando, tem muito santista morando em condição, tem a básica condição naquela região da cidade de Santos. A gente anda muito ali pelo Paquetá, Vila Nova, a região do Mercado, que é uma região que poderia ser um polo turístico incrível. Aquela região que une catraia mais mercado municipal, é uma região espetacular. Belíssima. Belíssima. Ela virou um entreposto ali diferentes, que trabalham com muita dificuldade, porque é muito inseguro, é muito perigoso trabalhar naquela região hoje em dia. Mas a gente, para a questão dos cortiços, em especial, é conversar com as associações, conversar com as pessoas que moram ali e buscar encontrar soluções. Tem soluções históricas de governos progressistas, como os mutirões, por exemplo, para recuperar aquela área. Então, tem uma área que foi se degradando ao longo dos anos, de certa forma, foi abandonada pelo poder público e, na verdade, quem sustenta o mínimo de salubridade, de vida, ali são as pessoas que moram nos cortiços. As pessoas que moram nos cortiços ajudam a dar um pouco de civilidade para aquela região. O comércio ativo, protegido por quem mora ali, virou uma região muito perigosa, muito insegura para a cidade de Santos. Então, instalar moradias populares na região do centro de Santos é uma prioridade nossa. Você não passaria por um processo de desapropriação desses moros? São proprietários antigos, vivendo no exterior, ou seja, no sentido de que o poder público, depois, em parceria com a iniciativa privada, pensasse em alguma coisa, um modelo habitacional. É importante pensar o modelo habitacional, porque desapropriar e deixar as pessoas na lua não pode também. Pode, claro. Mas tem muita gente que governa e faz isso. Então, pega o lugar onde as pessoas vivem, desapropria, despeja as pessoas e não oferece nenhuma solução. É preciso pensar aquela região, é uma região do ponto de vista arquitetônico, do patrimônio histórico, muito rica também. É preciso distinguir o patrimônio histórico de coisa velha, a gente não tem a menor dúvida disso. Aquela região merece um estudo da prefeitura, um estudo focado para a recuperação do conjunto da região. Eu estou visualizando aqui aquela região. A região do Paquetá, envolvendo até o próprio cemitério do Paquetá. Exato. Onde está intervado o nosso governador, Sim. Margot, Margot e outras personalidades distante da região. Isso é uma região que precisa de maior dedicação do poder público. Enquanto tiver santista, acho que a nossa obsessão é o seguinte, enquanto tiver santista, morando em situação sem condição sanitária, sem dignidade, sem possibilidade de acessar os serviços públicos, a prefeitura precisa perseguir a resolução desse problema. Primeiro as pessoas, depois o patrimônio, o concreto e o cimento. Tiago, da ilha para o continente. Nós temos uma região importantíssima que é a área continental, Santos, embora com quase 90% da sua área preservada, de preservação ambiental, mas temos aí 10%, mais ou menos, de área ainda utilizada. O que representa algo em torno de 25 quilômetros quadrados. É quase a dimensão da nossa ilha, onde estamos, que é de 33, de um plano e mais seis de morros. quais são os planos do seu governo, quais são os seus planos para a região continental do Santos? A área continental do Santos, ela é sempre objeto de debate, do debate mais fácil. É uma área de preservação, uma área que precisa ser preservada. Tem gente morando lá, tem Santista morando lá, tem Santista morando no Caruara, no Monte Cabrão, na Ilha de Ana, reclamando do serviço público. Acho que, para começar a conversa, cuidado do Santista que mora lá. Cuidado do Santista e do Santista que vive naquela região. Então, tem um hospital, uma asfalta médica. Tem um problema de insegurança na pista, na Mojibetió, que passa... Rio Santos, Mojibetió, e o Santos, e a Mojibetió, que é... Corta. Corta, né? É uma região que tem Santista morando, tem Santista desentregado, tem Santista passando dificuldade. A primeira coisa é olhar para o Santista que mora lá. A segunda coisa é pensar o potencial de desenvolvimento econômico daquela área dentro do planejamento da cidade de Santos. Então, planejar a cidade pensando na área continental em qual tipo de incremento que a cidade de Santos pode receber, incremento orçamentário de arrecadação naquela região, preservando a natureza. Então, o desenvolvimento sustentável é um ponto importante para o nosso programa. A gente vai buscar parcerias, a gente tem feito alguns contatos com algumas empresas sustentáveis brasileiras e até estrangeiras para a instalação de pequenas empresas, de pequenas empresas de inovação tecnológica na área continental da cidade de Santos. Existem áreas na área continental que podem receber empresas que respeitem o meio ambiente. Então, o objetivo da gente é cuidar primeiro do Santista que mora na área continental e incluir a área continental de Santos no processo de discussão do planejamento do futuro da cidade de Santos. Mas, para isso, eu te aliento de passar para o seu aluno, eu queria colocar você o seguinte, é preciso uma ligação física, uma ligação seca entre a ilha e o continente. Volta aquela antiquíssima discussão, ponte ou túnel, no sentido de nós conquistarmos de fato a nossa área continental. Da integração da nossa área continental com a ilha. Eu te confesso que é um debate que está tão desgastado, essa ligação seca, as pessoas perguntam assim, essa é ponte ou túnel? Acho que a gente precisa fazer um debate sobre como realizar. É um empreendimento que a cidade de Santos vai fazer e que vai deixar um legado para as outras gerações. A gente está estudando, fez um estudo no nosso plano de governo e existe ainda muita dúvida em relação ao que fazer. Quem vem aqui peritoriamente e diz, vai ser ponte, vai ser túnel, de certa forma está enganando o Santista. Porque existe um debate aberto sobre o que fazer. e a gente está querendo participar desse debate. O nosso governo, se esse o Santista der a oportunidade, vai fazer um debate com a sociedade Santista em relação a isso. Porque existe um esgotamento, está saturado esse debate, apesar de ser um debate fundamental que precisa ser enfrentado. Considerando-se que esse debate começou há mais de 50 anos com Prestes Maia. Quando pensou a nossa região como um todo, já naquela altura, isso na década de 50, ele já falava que Santos precisaria, obviamente, de uma ligação seca para conquistar a sua área continental. Isso naquele momento. E teve, então, isso vem sendo debatido e a solução plume ou a solução ponte fica por conta dos técnicos e também dos recursos. Mas, sem dúvida, é indispensável para o futuro da nossa região. Humberto Chalugo, gostaria de ouvir novamente, por favor. Eu queria colocar uma questão agora que eu acho que é um desafio para todos os prefeitos das grandes cidades, cidades médias como Santos, que é a questão dos moradores de rua e agora com o acréscimo da presença de muitas pessoas dependentes de crack, que a gente conhece algumas regiões já na cidade e que já existem os grupos fixos. Nós, recentemente, tivemos lá, existe um grupo muito grande que ficava dentro do túnel do VLT, ali no Zé Menino, e é uma questão que preocupa a cidade de maneira geral porque em cada ponto a gente encontra grupos de moradores de rua e agora também envolvendo essa questão das drogas. Eu gostaria de saber qual é a posição do Tiago sobre isso e de que forma ele pretende lidar com essa questão. Mais uma questão difícil, né? Mais uma questão delicada. Flexão. As pessoas em situação de rua na cidade de Santos, os homens e mulheres em situação de rua, o número de pessoas vivendo nas ruas de Santos tem aumentado muito. Acho que é um reflexo da desigualdade profunda que vive o país, porque são santistas que estão vivendo na rua, mas são pessoas que vêm de outros lugares do estado e até do país vivendo as ruas de Santos. A questão precisa ser enfrentada com sensibilidade. Dizer que o problema reprimir, tirar, coloca no carro, leva embora, paga a passagem para o sujeito e ir embora. Isso não é política de quem governa. Isso aí é um discurso fácil. Quem governa precisa pensar nas pessoas que vivem no nosso território. A solução é uma solução híbrida também. É uma solução que envolve assistência social, que envolve saúde pública, que envolve segurança pública. Também a gente precisa enfrentar a questão da segurança. Quem mora no José Menino, quem passa pelo José Menino em especial na região da gruta da nossa senhora de Fátima ali, sente, tem uma sensação grande de insegurança, de fato. A prefeitura precisa enfrentar com ações mais efetivas de segurança pública. Os nossos assistentes sociais são valentes no trabalho do convencimento para tratamento, para reinserção, para reocupação dessas pessoas em situação de rua. E o nosso governo, assim o Santista deu a oportunidade, vai enfrentar isso com bastante sensibilidade. Eu tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura de São Paulo no governo do prefeito Fernando Haddad e na sua prefeitura do centro, no centro de São Paulo. É uma região com muita gente morando nas ruas. As pessoas moram no centro porque tem mais segurança, moram nas ruas do centro, tem mais segurança, mais acesso à alimentação. E o problema da questão das drogas na capital de São Paulo foi enfrentado com um programa inovador, que era um programa de braços abertos, que dava emprego, reinseria, dava condições de moradia. O programa vitorioso que foi desmontado e hoje a Cracolândia virou novamente em São Paulo uma bomba relógica. Então, o problema das pessoas em situação de rua, o problema do uso de drogas por essas pessoas, é um problema de saúde, um problema de segurança, mas exige, sobretudo, uma sensibilidade, um olhar atento e sensível de quem governa a cidade. Tiago, nós já estamos aproximando o final do programa, passa muito rápido, mas eu queria te colocar o seguinte, você é jovem, em 35 anos. E qual será a política pública para a juventude de Santos, se você for ele? Esse é um termo que eu te agradeço pela pergunta. Eu militei durante muitos anos no movimento estudantil. Sim. Foi as pautas, as grandes pautas da juventude brasileira da minha geração que eu participei. Entre elas, a criação do Estatuto da Juventude. De certa forma, regulamentou alguns direitos importantes da juventude brasileira. Primeiro, gerar emprego para a juventude. Gerar emprego para a juventude na cidade de Santos é o maior desafio de quem vai governar a cidade de Santos. E manter os nossos talentos na cidade de Santos. Santos tem uma juventude muito talentosa, muito apta, muito aberta para a cultura, para a vida, para a noite na cidade de Santos, que precisa ser recuperada também. Santos precisa voltar a ser para receber bem a sua juventude, para manter a sua juventude. Além de gerar emprego, Santos é a cidade da liberdade, a cidade da noite pulsante, da cultura, da produção cultural. E, de certa forma, isso foi morrendo nos últimos anos e a nossa juventude foi se entristecendo. Então, política pública para a juventude, geração de emprego, proteção da infância e da juventude, garantir mecanismos de proteção social e com política pública direcionada para a juventude, garantir que todo mundo tenha acesso, que todo jovem de Santos tenha acesso à educação técnica e à educação de qualidade. Por exemplo, o jovem da Zona Noroeste, que é o jovem que mais precisa na cidade de Santos. A Zona Noroeste, além de não ter banco, de não ter cartório, não tem escola técnica. Então, ter uma escola técnica na Zona Noroeste, a Zona Noroeste tem terreno, dá para construir uma escola técnica, pode ser até em parceria com o Sistema S, mas uma escola técnica para oferecer possibilidade de futuro para aquela juventude que vive sem perspectiva na Zona Noroeste. para a juventude como um todo na cidade é preparar uma política de geração de emprego e renda garantindo que a juventude tenha espaço. Isso passa pelo esporte também. Sem dúvida. Prioridade, especialmente para os jovens. Santos é uma cidade que respira esporte, né? Santos foi a cidade mais esportiva do Brasil. Exato. Isso há muitos anos. Exato. Santos foi a cidade que mais recebeu os Jogos Abertos e a cidade que mais venceu os Jogos Abertos. Sim. E com a participação expressiva da juventude, né? As nossas universidades jogam um papel importante, né? Sim. Tem alguns grupos universitários em Santos que formam talentos que disputam competições nacionais e vencem competições nacionais. Então, o trabalho entre educação, trabalho e universidades é fundamental para a gente pôr esporte, universidade e geração de emprego e reina são os três eixos que podem fazer a nossa juventude permanecer em Santos e ser feliz em Santos também. Saludio, gostaria de ouvir mais uma vez, por favor. É, eu gostaria de... Se falou do jovem, mas nós temos aqui na cidade praticamente um terço de população de idosos, inclusive, que contribui bastante para a economia da cidade, porque a maioria é aposentado e eles acabam tendo uma grande importância para a economia local. Eu gostaria de saber se existe alguma política voltada para esse segmento de idosos, e uma queixa muito grande dos idosos de respeito à urbanização da cidade, principalmente as calçadas, que não facilitam a locomoção desses idosos. Se existe alguma política nesse sentido? Primeiro, é a nossa linha principal, que é cuidar de pessoas, cuidar das pessoas, cuidar de gente, um governo que gosta de gente, mais do quecimento e ferro e metal, é cuidar das pessoas. Os idosos da cidade de Santos têm a importância porque contribuem para a economia local, mas precisa ter respeito de quem governa a cidade. As pessoas que contribuíram para a formação da nossa riqueza, para a formação da nossa história, precisam ser tratados com o máximo de respeito. a cidade de Santos não está preparada para o contingente de idosos que a gente tem. Então, política pública de esporte, de lazer, de cultura para esse segmento, para a terceira idade, para a melhor idade, de certa forma, não é objeto de concentração do poder público. O cuidado de quem... Não é a maior preocupação. Não é a maior preocupação. Nós vamos chegar em 10 anos em 30% da população de Santos vai ser idosa, vai ter mais de 60 anos. Então, por exemplo, o ônibus em Santos, diferente dos outros lugares do mundo, a passagem é a partir dos 65. A passagem precisa ser a partir dos 60 anos. O estado de idoso é a partir dos 60. A partir dos 60. Então, já é uma distorção legal até. E cuidado para o planejamento da cidade, para que as pessoas possam ter acesso à cidade. A grande reclamação, pelo menos as reclamações que a gente escuta dos mais idosos, dos mais experientes, é que não conseguem andar na cidade. As calçadas, como disse o Chá, não foram construídas para receber essa população. Então, uma cidade mais acessível, uma cidade mais acolhedora para quem já trabalhou muito, para quem já se dedicou tanto para que a nossa cidade fosse... É porque uma tropeção, uma fratura, qualquer uso de fêmea, não dá uma coisa. Não consegue ser operado e corre riscos todos os dias. Ou seja, observa quem anda para a cidade, observa pessoas de idade caindo. Fora que a política pública de saúde na cidade de Santos para os idosos, ela precisa ter mais foco, precisa ter mais cuidado na prevenção. Nós temos um projeto de saúde da família, que é um projeto geral, nós temos que ter um projeto de saúde da família para os idosos. Porque um idoso bem tratado, um idoso bem cuidado, ele não... não afoga o sistema hospitalar. E produz, o que é fundamental. Exatamente. Falando nisso, falando nos idosos, você é candidato, imagino que esta seja uma preocupação sua como de todos os candidatos. Estamos na pandemia e há um risco muito grande de uma abstenção elevada nesta eleição. Sobretudo nesse segmento de idosos, porque quem tem mais de 70 anos, não precisa votar. Mas quem está entre 60 e 70 anos, também pode não votar e apenas justificar, dizendo que por temor do Covid, não for votar e tal, não se apagar a multa, nada, basta essa justificativa que é aceita pela justiça eleitoral. De que maneira o PCdoB está trabalhando no sentido de fazer com que essas pessoas votem, tem um brim, afinal, o quórum do nosso processo eleitoral. Como ligar com isso? A gente já conversou um pouquinho disso agora no começo, é reencantar as pessoas para o processo democrático, trazer de volta as pessoas, em especial, as pessoas mais experientes. O idoso de Santos, o santista principalmente, ele foi formado numa tradição democrática. Estamos é uma cidade com valores... E até libertária. Libertária, exatamente. Estamos é uma cidade de formação democrática. Então, buscar conversar com as pessoas que têm entre os 60 e 70 anos, que conhecem os valores mais profundos da democracia, do debate público de qualidade. Nós temos feito isso. A oportunidade de estar nesse programa hoje, de conversar com o santista, é também para reencantar, para poder mexer um pouquinho com o bril do santista, com o bril democrata do santista, dos valores mais elevados de humanismo, de solidariedade. Esses têm que ser os motivos para a gente votar. Não pode ser aquele voto fisiológico, votar no meu amigo, no meu vizinho. Os valores que têm que nos motivar são os valores mais elevados da política, da liberdade, da democracia. E eu tenho certeza que quem tem mais idade, quem tem mais experiência, carrega mais profundamente também esses valores. A gente quer tocar nesses valores. e que tenhamos uma eleição tranquila, que as pessoas não sintam medo de votar, e que a própria justiça eleitoral esteja devidamente preparada para garantir a segurança sanitária, locais de votação, enfim. Eu queria saber agora, Tiago, a questão da vice-prefeitura. Qual será o papel vice-prefeitura no seu governo? A gente fez uma escolha muito bacana, nossa vice-prefeita e a professora pedagoga Nereide Saviani. Ela trabalhou muitos anos com o Paulo Freire. Ela é uma escritora, uma professora muito reconhecida na área de educação. Ela ajudou na formação do curso de mestrado e doutorado em educação aqui na cidade de Santos. Uma mulher muito preparada, tem 72 anos, está se preservando agora na pandemia, fazendo uma campanha muito ativa, mas virtual, conversando muito com as pessoas, conversando sobre os temas principais e a ideia é que a vice-prefeitura de Santos pode ter uma proeminência, pode ter protagonismo. Então, nas múltiplas relações... Na participação do governo. Na participação do governo, nas múltiplas relações, nas múltiplas atribuições do executivo de Santos, precisa ter uma participação mais ativa e um papel mais proeminente do vice-prefeito. A minha candidata vice-prefeita é o orgulho que a gente carrega, pelo talento que tem, pela pessoa que é e pelo desempenho que pode jogar numa área tão delicada na cidade de Santos que é a área da educação. A educação, que certamente será também uma das prioridades. até possível dizer que a educação não deveria ser prioridade do governo nenhum. Mas a razão de ser é de qualquer governo. É pela educação que você consegue promover as necessárias transformações sociais. O que é fundamental em qualquer nível de governo, seja municipal, estadual ou mesmo federal. E nesse sentido, a educação é básica, é essencial. E tem sido tão atacada, nas nossas universidades, a ciência brasileira tem jogado um papel extraordinário agora durante a pandemia. Sem dúvida. Tem sido algo preferencial daqueles dos amantes do arbítrio, do autoritarismo, tem colocado sobre os professores em especial a culpa do Brasil. A responsabilidade. A responsabilidade. O que é verdadeiramente um absurdo. Tiago, nós já estamos praticamente no encerramento, mas eu queria reservar um minutinho para as suas despedidas, para as suas considerações finais, registrando desde já o nome do grupo em foco de comunicação os nossos agradecimentos pela sua presença e pela entrevista. Quero te agradecer, quero agradecer muito a quem teve a paciência de nos ouvir até aqui. A gente tem feito uma conversa muito fraterna e muito aberta com a população santista. A situação não é uma situação simples, o Brasil é um país fraturado, o Brasil é um país hoje deflagrado, dividido, e a gente precisa costurar esse país novamente. O papel do PCdoB, o papel da nossa candidatura é governar a cidade para as pessoas, construir um governo vocacionado para incluir Santos na rota do século XXI, mas a nossa candidatura também tem o objetivo de provocar discussão política em alto nível. A cidade de Santos é uma cidade de muita tradição democrática, de muita tradição política, com grandes quadros políticos na cidade de Santos e a gente quer ajudar a retomar essa tradição profunda, democrática e não deixar que as aventuras, como foi em 2018, a nossa população foi sequestrada pelo conservadorismo, chegou a hora da cidade olhar para a frente, chegou a hora da cidade olhar de novo para a política e a gente apresenta uma candidatura de renovação. Eu sou muito jovem, estou começando a minha caminhada, estou buscando angariar a confiança, olhando no olho do Santista, conversando sobre o futuro, conversando sobre a cidade e principalmente conversando sobre política, com P maiúsculo, a política maiúscula que a cidade tanto precisa. É isso. Muito obrigado, um grande abraço. muito obrigado, Tiago Andrade, este foi o candidato do PCdoB, a Prefeitura Municipal de Santos, o Partido Comunista do Brasil, o microempresário Tiago Andrade, a quem agradecemos muito a presença aqui no Jornal Enfoque. Mas agradeço especialmente a você, amigo e internauta, pela atenção, pela audiência e pelo carinho. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima edição. Você acompanhou Jornal Enfoque, apresentação do jornalista Francisco Lascaba Jornal.